Fala pessoal, beleza? Estou aqui novamente com mais uma missão em Neheren, agora a missão Neheren Exploração 2. Temos que pegar aí uma carpa, um bagre de cabeça achatada e um gar de nariz longo. Beleza? A recompensa é uma moeda do jogo, 1.500 em dinheiro e esse anzol 5 barra zero. Vamos fazer essa missão aí e depois a gente vai tentar fazer essa próxima aqui também, beleza? Vamos terminar essas missões aqui em Neheren. Aí pessoal, consegui a captura aí da carpa jovem, tá? Não consegui gravar no momento, pensei que tivesse aberto aqui o meu software para poder gravar e não estava. Mas eu arremessei aqui, tá? Com a isca aí, milho, né? E um anzol 4 barra zero, beleza? Então, bom, o SPA usei esse daqui, eu caminhei até aqui, tá? Consegui aí fazer o arremesso mais ou menos aqui, o spot da capa. Aí mais um peixe, é o bagre de cabeça achatada de troféu. E agora falta só o guard de nariz longo. Continuei aqui no mesmo SPA do jogo, só caminhei para cá, próximo a essa árvore, tá? E joguei aqui. É essa posição aqui, ó. Beleza? Essa árvore aqui. E arremessei mais ou menos aqui. Então, por aqui é o spot desse bagre. Aí, finalizamos a missão Neheri Exploração 2. Pegamos aí o guard de nariz longo. Tá aí, recompensa, né? Bom, tem novas missões aí no jogo, como vocês sabem, tá? E eu não vou realizar essas missões, beleza? Mas agora eu não sei se elas vão ficar por pouco tempo, não cheguei a ver. É só oito dias, na verdade, aí. Então, hoje eu estou gravando isso aqui no dia 22 do 3. Então, provavelmente aí não vou realizar essas missões. Beleza? Bom, o SPAW que eu utilizei foi esse aqui para pegar. Eu caminhei mais ou menos até aqui, assim, ó. Daqui, mais ou menos até aqui, tá? Tá meio escuro, mas acho que vocês vão conseguir visualizar, tá? Esse matinho aqui no rio. Vai jogar mais ou menos, arremessar mais ou menos aqui, assim. Ver quanto tá. Tá aí, uns 25 metros, tá? Utilizei aí o anzol 4 barra 0. E a isca, corte de peixe grande. Beleza? Então, mais uma missão aqui finalizada. Eu voltarei com outra missão aqui no Neheren, no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito. E muito obrigado pela visualização. Fique com Deus. Valeu e até a próxima. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho